A arena, cerca de 36 milhões de pessoas no mundo todo, tem deficiência visual. Número menor do que o registrado nos últimos anos. Mas os especialistas alertam para o aumento no número absoluto de casos no futuro. Para muitos é uma condição vivenciada desde o nascimento. Para outros, uma experiência de aprender a ver o mundo de um jeito diferente. Foi assim com Everton. Aos 19 anos foi baleado. Um dos disparos atingiu os dois olhos. Sete anos depois, se sente bem adaptado às mudanças que a ausência da visão provocou. Só a sensação de vir para cá e voltar de ônibus sozinho, poder ir à missa sozinho, ainda bem no me orientar, é uma sensação de liberdade. Assim como nos acidentes, existem outros casos em que a deficiência pode ser imposta às pessoas. As chances aumentam com a idade, por exposição solar e por problemas na saúde, como diabetes e outros tipos que comprometem a visão. A maior causa de cegueira irreversível é o glaucoma. Glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico e o nervo não regenera. Então, o que perde de visão não volta mais. No entanto, a ciência afirma, novos casos ainda surgirão. A expectativa é de que em 2020 a cegueira atinja mais de 38 milhões no mundo. No entanto, a prevenção pode evitar essa dificuldade. Esse hospital, especializado na área dos olhos, faz 600 cirurgias de catarata por mês. A gente precisa fazer exame todo ano. Quando diagnosticado a doença, o tratamento de forma precoce, ele já pode estabilizar o quadro. A boa qualidade de vida do deficiente visual está relacionada à independência que possui. E isso é o que eles têm de sobra aqui. O processo de reabilitação que o hospital oferece estimula diversas atividades, como as manuais, como a gente pode acompanhar, também de locomoção e até a melhor adaptação da rotina dentro de casa. E por falar em casa, aqui estão os cômodos que a gente conhece, todos adaptados. Neles, há instrução para manusear equipamentos com segurança. A gente sabe que todos têm capacidade, né? E aí a gente vai trabalhando e descobrindo essas capacidades, né? E aperfeiçoando, né? Por aqui, Everton encontrou uma grande oportunidade. De paciente a funcionário. Estímulo que precisava para ser mais feliz. Eu voltei a sonhar de novo e estou realizando esses sonhos.